É, é ele. Ele, a Valéria e a Irina e um cara grandão, o Kostya. Eles eram compadres. Kostya? Foi isso que disse? Quem era ele e o que fazer? Ele era um gorila da Sibéria. Ele era de Mukta. Tinha um caso com a Valéria. E todos conheciam o Jake Osborne? Senhor Jake Osborne. É, ele queria dormir com a garota. A Valéria dormiu? Eu acho que sim. As garotas gostam de dormir com os gringos, não gostam? É parecido com uma viagem. Lençóis limpos, presentinhos. E Kostya não ligava, não. Ele estava atrás de outra coisa. Bem, o Kostya sabia que o senhor Osborne queria alguma coisa. E o que o Osborne queria? Um baú. Um grande baú de igreja. Não se trata de uma mulher com grana. Sabe como é? Com painéis religiosos, grande. Pra quê? Eu não sei. Mas ele me prometeu dois mil dólares americanos se eu arranjasse um. E arranjou? É, eu arranjei. Mas o senhor Jake Osborne passou por cima de mim. Ele pegou a arca daqueles três lá. Mais barato, eu aposto. Queiro que o Valéria e Kostya... É. Mas eu não estou conseguindo vender. É muito grande pra gente fazer contrabando pra fora. Sabe, não dá pra se cortar uma arca e esconder. E onde está a arca?